Fica tão diferente Já tem cabelo Já tem cabelo Já tem cabelo Pra você que pergunta Sobre a linha da prótese da micropelie Ela fica dessa forma O que que incomoda mais? A linha da micropelie Ou a calvície? Tem dia que eu tô trabalhando com prótese Agora tem dia que Uou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!